O rendimento social de inclusão é uma das medidas que o governo tem em curso com o objetivo de combater a pobreza que ainda é uma realidade no país. A gestão desse rendimento vai ser feita pelo Centro Nacional das Pensões Sociais, conforme explicou a presidente Elisandra Pina. Brevemente passaremos a fazer gestão do rendimento social de inclusão, dos benefícios que são atribuídos no âmbito do serviço de evacuação externa e do fundo de solidariedade das comunidades. A pensão social, que atualmente cobra cerca de 21 mil beneficiários no país, tem previsão para um aumento de 50% em 2019, segundo a presidente. Questionada sobre os desafios na implementação do rendimento social da inclusão, Elisandra responde. O desafio é realmente cobrir a população que se encontra em situação de pobreza extrema e dar o devido acompanhamento a essas famílias para que se tenha essa inclusão econômica. Em Cabo Verde, o déficit habitacional é uma realidade. As políticas de habitação estiveram em debate no simpósio com a diretora-geral do Planeamento, Orçamento e Gestão do Território, a garantir que já está em curso, de entre outras medidas, o programa de reabilitação, requalificação e acessibilidade para fazer face às deficiências. Começar a identificar perfil para o setor de habitação, depois botei a implementação de um programa que é programa de melhoria para os assentamentos informais, em concertação ou com o apoio da ONU Habitar, depois botei um outro programa que é o programa de requalificação, reabilitação e acessibilidade, e depois ainda botei um plano de ação que está em curso para as Ilhas do Sal e da Boa Vista como destinos turísticos e como destinos que sofrem grande pressão do lugar. Este é o último dia do Simpósio Nacional Família e Inclusão Social, que decorreu sob o lema A Família no Centro do Desenvolvimento Sustentável do país.